A Câmara Temática de Insumos Agropecuários do Mapa realizou reunião extraordinária na tarde de hoje para debater possíveis faltas de fertilizantes com a guerra em Israel. Representantes de várias entidades do setor produtivo participaram do encontro com o objetivo de encontrar alternativas diante da falta dos produtos. O repórter Marcelo Dias acompanhou a reunião e agora ao vivo de Brasília atualiza as informações para a gente. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Petri. Boa noite a todos que nos assistem aqui no RN. É isso mesmo, eu estou aqui no Ministério da Agricultura e Pecuária. A reunião acabou agora há pouco e era uma preocupação de todos os representantes do setor que participaram aqui desse encontro na Câmara Setorial. Olha, Petri, só para ter uma ideia do levantamento que o Ministério da Agricultura passou aqui na reunião, o Brasil importa fertilizantes, defensivos e sementes de Israel. As compras totalizaram R$ 1,45 bilhão em 2022 e com o país responsabilizado por 9% do cloreto de potássio adquirido e 11% do fosfato diamônico, conhecido como o DAP. Aponta aí um relatório mostrado hoje aqui durante a reunião pelo Ministério da Agricultura. E é uma preocupação, eu também conversei aqui com o diretor executivo da ProSoja Brasil, que é o Fabrício Rosa, que participou também da reunião e ele destacou sobre essa questão da possível falta aí de alguns componentes de fertilizantes, mas principalmente para o milho. Vamos ver o que ele disse. Em primeiro lugar, está sendo feita uma avaliação de toda a cadeia dos impactos para essa safra, que possivelmente não serão substanciais, especialmente porque nós já estamos aí na iminência de plantar, então os fertilizantes já foram internalizados. Mas na transição para as próximas culturas, milho, feijão, outras culturas que virão em seguida, pode haver impacto de fornecimento. Nesse caso é preciso ter um plano B, como houve lá atrás quando começou a guerra da Rússia, ou seja, não havendo um fornecedor importante como é o caso de Israel, hoje o quarto principal fornecedor de cloreto para o Brasil, importante fornecedor também de fósforo, quais são as outras opções, os outros fornecedores? Então, teria que ir atrás eventualmente da própria Rússia ou do Canadá, ou outros players ali que podem complementar, para que isso não venha a faltar. Deve ter já um line-up programado aí de fluxo de Israel para o Brasil desses fertilizantes, vai ter que ser reprogramado para que outros fornecedores entrem nessa logística. E principalmente o principal risco que nós temos aí realmente é de impacto no preço, impacto no fornecimento, tudo isso aí nos pega desprevenido no momento em que os preços começavam realmente a ceder, voltar a um período aí de normalidade, e agora nós estamos novamente convivendo com incerteza. Então, o objetivo é levar todas essas preocupações ao ministro, para que ele junto com o setor busca as melhores soluções aí no campo diplomático e negocial dentro do mercado, para que a gente esteja preparado na sequência aí para a eventual falta de fornecimento de Israel. Bom, essa é a principal preocupação aí dos setores do agronegócio, principalmente da APROSÓ, já abre a milho também, e é claro também dos produtores de feijão. Mas durante a reunião, os representantes aqui do Ministério da Agricultura, principalmente da Câmara Temática dos Insumos Agropecuários, eles tranquilizaram aí o setor, dizendo que eles têm sim esse plano B, que se a guerra aí perdurar por mais tempo, que eles vão ter que importar de outros países, mas vão tentar pelo menos os melhores preços para que os produtores não sintam tanto esse impacto. Eu conversei com o Arlindo de Azevedo Moura, que é o presidente da Câmara Temática de Insumos Agropecuários, e ele reforçou sobre isso. Vamos ver. Israel é um país importante no fornecimento, principalmente de fertilizante. Então, é preocupante. Ficamos um pouco menos preocupados, porque o fertilizante para a safra 23-24 já está no Brasil. tem alguns gargalos de logística, mas está chegando nas mãos dos produtores. Então, não deveríamos ter grandes problemas para a safra 23-24. Alguma preocupação com relação ao milho de segunda safra, que vai ser plantado lá em fevereiro, e alguns produtores ainda não fizeram a compra do fertilizante para essa, até aguardando o plantio da soja, que define quanto ele vai plantar na segunda safra de milho. E aí Obrigado.